Olá pessoal, hoje é 19 de fevereiro, eu estou passando aqui para poder deixar claro todas as informações necessárias dentro da assistência social. O que eu venho falar agora é sobre o cartão recomeçado. Há mais de um mês atrás, nós fizemos aqueles pontos, desde o dia 13 de janeiro, aonde foi feito o cadastro para o cartão recomeçado. Vou refrisar para vocês, foi encerrado todo o cadastro para o cartão recomeçado. Não está sendo feito mais o cadastro. Essa certidão aqui, que vocês pegaram na Defesa Civil, junto com ela vocês vão juntar toda a documentação necessária e aguardar que a Prefeitura de Belco Rocho, junto com a assistência social, vai colocar em redes sociais, aonde vocês vão retirar o cartão recomeçado de vocês. Preciso ressaltar para vocês que ao pegarem a certidão na Defesa Civil, vocês não precisam estar vindo na Estação Cidadania, que é no caso a sede da assistência social. Nós entraremos em contato, então fiquem despreocupados. A última fase é a certidão que vocês pegaram na Defesa Civil. Agora é só, literalmente, aguardar o nosso contato em redes sociais e por telefone. Até lá, galera!